Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso. Parece que a bruxa está solta em nossa região. Mais um corpo encontrado, desta vez, na serra entre Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu. Segundo informações, a localização do corpo se deu em razão de funcionários responsáveis pela conservação da rodovia. A Rota 116 estavam fazendo a limpeza das margens. Quando perceberam algo estranho, um saco plástico com algo enrolado, não sabiam o que, se aproximaram e perceberam que se tratava, na verdade, de um corpo que estava enrolado em sacos plásticos. Isso na altura do quilômetro 60. Funcionários, então, avisaram ao setor de emergência da Rota 116, que mandou uma equipe de ambulância com profissionais a fim de verificar a informação. Lá chegando, foi constatado que realmente se tratava de um corpo humano. Então, ligaram para a polícia, para o 190, onde foi determinado que policiais do BPRV fossem até o local. Lá chegando, constataram o ocorrido, onde foi requisitada a perícia técnica, ou seja, policiais da Polícia Civil, que realizaram a perícia no local, mas ainda não foi possível identificar o corpo. Então, a gente precisa da sua ajuda. Se você tem alguma informação a respeito dos autores do crime ou da identidade do morto, ligue para 2523 4590, 2523 4590. É o disco de denúncia, é o DDD, não precisa se identificar, seja para trazer informações a respeito do morto, seja também para trazer informações a respeito da autoria deste crime. Somente a sua ajuda, meu amigo, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, com as informações referentes a essa ocorrência, será possível identificar os algozes, os autores desse crime. Porque a polícia não tem bola de cristal. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.